Depois de um resultado inadmissível como o de ontem, eu acho que é uma obrigação do comandante vir a público e dar satisfação a sua coletividade. E principalmente, deixar muito claro que eu confio no atual elenco e que eu tenho certeza absoluta que eles podem e que eles vão reverter essa situação. Olá a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pra você que não é inscrito, se inscreva. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre... o vídeo de hoje não, o vídeo de agora, porque já tivemos aí vídeos anteriores do canal. Um que a gente foi até a porta pra ver se ia acontecer uma manifestação. E o outro que eu tava falando um pouquinho sobre a possível manifestação. Hoje o presidente Paulo Nobre, ele deu uma entrevista coletiva com um excesso de politicagem, mas não dava pra esperar diferente, até porque ele é o presidente do clube. E todos nós sabemos que o futebol hoje é um grande negócio, é uma grande política, né? Todos esperávamos, né? A maioria de nós, eu acho, esperava uma postura de eleger culpados, né? Então vamos falar aí sobre quais são as laranjas podres, o que que vai acontecer, vai haver uma lista de dispensa, não vai. O que me parece é que não vai. Porque quando questionado, o Paulo Nobre disse e bancou que confia no elenco de jogadores. Se liga aí. Embora você não esteja no dia a dia aqui com os jogadores, você como presidente acredita que pode haver, você disse que não tem um racha, mas uma diferença de dedicação, de empenho dentro desse grupo? Olha, o que eu posso te dizer é que nos últimos três anos e meio, eu acho que aqui virou minha segunda casa, se não for minha primeira casa. Eu estou aqui todos os dias, estou muito presente junto ao grupo de jogadores e é por isso que eu falo com tanta certeza que não tem laranja podre e que eles têm condições de reverter essa situação. Eu acho que as palavras do Pras só vêm a valorizar mais ainda esse jogador que mostra a sua preocupação com a grandeza da instituição Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom pessoal, além disso, o Paulo Nobre, como eu falei anteriormente, houve um excesso de política e ele praticamente bancou o elenco atual. Disse também que o Cuca vai poder responder melhor o porquê que essa equipe não está dando liga. Quando questionado se o elenco é bom, se o elenco ganhou a Copa do Brasil, por que essa queda de rendimento? Ele justifica isso em uma falta de liga e fala que não tem como um elenco que foi campeão chegar agora e não conseguir trazer resultados. O que acontece, o que a gente vê, o que eu conversei também com uma assessora de um dos jogadores que talvez seja imune à crítica, todos concordam que existem jogadores no elenco atual que não merecem vestir a camisa do Palmeiras. Eu acho que por mais conservador que o torcedor seja, de opinião bem conservadora, sabe que tem alguns jogadores que não merecem estar vestindo essa camisa. Enfim, mas o que o Paulo Nobre quis com essa entrevista é blindar o elenco de jogadores e é perigoso, porque se não houver resposta dentro de campo, nas próximas semanas provavelmente ele vai ser cobrado novamente. A torcida vai aumentar a ira e o que eu venho percebendo que está acontecendo também é um impacto no programa sócio-torcedor, porque virou moda tirar foto com a carteirinha do Avante quebrado. Eu vi inúmeras fotos nas redes sociais do Avante quebrado e isso provavelmente, não vou nem entrar no mérito do modinho aqui, eu vou entrar no mérito do dinheiro mesmo, da receita. Então, provavelmente o Palmeiras terá um impacto no seu programa de sócio-torcedor, que foi modelo aí em 2015 para muitas equipes. Enfim, não sei o que vocês pensam sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários. Falando sobre as notícias em si do dia, o que acontece, o Palmeiras vai para a Atibaia, ele vai se concentrar em Atibaia amanhã e quarta-feira para a partida diante do Rio Claro, claro que pode ser um divisor de águas aí para o elenco, ou entrar na crise de uma vez, ou então sair dela, ou pelo menos começar a sair, porque no final de semana a gente enfrenta o Corinthians, talvez a partida mais importante do ano depois da próxima, que será o Rosário Central lá na Argentina. Então o Palmeiras está realmente na corda bamba. Precisa ganhar essas três partidas, ou pelo menos começar a mostrar uma evolução, para que então a paz seja reestabelecida. Entre outras coisas aí que o Paulo Nobre falou, o que a gente pode resumir a entrevista dele é em política. Ele foi muito político, ele tentou blindar o elenco, eu não estou nem criticando talvez muitas figuras no lugar dele, teria adotado a mesma opinião, ou a mesma postura, porque ele já está no final aí do mandato, então não haveria possibilidade mesmo de recomeçar um trabalho do zero, porque seria uma irresponsabilidade, porque se ele começa um trabalho do zero e também não dá certo, provavelmente ele seria cobrado por isso também. Então ele optou em arriscar, apoiar a equipe até o final, e apoiar o que ele chama de projeto aí, enfim. Eu não sei o que vocês pensam sobre tudo isso, deixe aqui nos comentários. Obviamente eu não vou colocar a entrevista coletiva toda, porque ela já está disponível no YouTube, é só vocês procurarem que provavelmente vocês vão achar aí sem nenhum problema. Coloca Paulo Nobre, coloca no filtro hoje, vai aparecer a entrevista coletiva. E hoje a gente gravou lá na porta do CT, então estava tudo tranquilo na parte da tarde, e agora no final da tarde um inscrito do canal, Gustavo Peretto, ele trabalha próximo, ele me mandou dois vídeos, aí um vídeo, um pequeno vídeo mostrando que a situação estava controlada, e que não tinha nenhum problema de manifestação. Outra coisa que talvez, eu não sei se eu já falei muito, não sei nem se eu deixei bem claro, obviamente a postura de Pratibaia, é fugir da manifestação da torcida, em um momento crítico. Talvez seja uma postura adequada, talvez não, não tem como eu colocar, afirmar aqui. Eu não adquiri essa postura, eu prefiro que seja agora essa manifestação, enquanto há tempo, do que ficar enrolando o torcedor aí, e o time não sair do lugar. Enfim, não sei o que vocês pensam sobre tudo isso, mais uma vez eu peço, deixe aqui nos comentários. Para você que não é inscrito no canal, peço que se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Qualquer movimentação ou notícia, eu venho colocar aqui para vocês novamente. Boa noite, e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.